Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou repercutir sobre o último vídeo que eu fiz sobre capoeira entre pernadas e possessões. Eu recebi aqui alguns breves depoimentos, pelo menos algumas pessoas que estiveram envolvidas com a capoeira e foram até mestres dessa dança, desse jogo, dessa luta. Eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo até o final, tá bom? Porque são depoimentos espontâneos. Eu não pedi a pessoa assistir o meu vídeo e ela corroborou e me mandou aqui algumas postagens, alguns comentários. Recebi muita coisa sobre o assunto. É que não dá tempo, num vídeo rápido aqui no YouTube, da gente ficar comentando tudo. E algumas coisas, obviamente, que as pessoas pedem sigilo. Então a gente ouve, sabe do fato, mas respeita a particularidade de quem está contando a história. Mas antes de eu continuar, olha, eu estou aqui segurando essa belíssima Bíblia apologética com apócrifos. Neste dia 30, os nossos participantes lá do Apoie-se, nós estaremos fazendo aqui o sorteio desta Bíblia e de vários brindes apologéticos. Então se você quer fazer parte da nossa família, quer patrocinar o nosso trabalho, quer cooperar conosco, vá lá e se inscreva. Outra coisa, você que ainda não baixou o app do CACP, baixe, é para todas as plataformas de celulares e gratuitos. Também se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. Vamos lá, então? Olha o que o indivíduo aqui diz. Há 30 anos eu fiz capoeira. Tudo que o pastor falou faz sentido. Também fiz judô. O mestre mandava que nós se dobrássemos a outro mestre que já havia falecido. Depois recebi Jesus Cristo. Nunca mais sentir vontade de praticar tais coisas. Esses pastores que praticam capoeira precisam refletir melhor na questão. Então quero agradecer ao nosso irmão que fez esse comentário e entendo que realmente ele sabe o que está dizendo. Ficou 30 anos envolvido com a capoeira. Depois ele fez outras lutas, inclusive artes marciais asiáticas. E em todos esses momentos de lutas, ele viu ali elementos de religiosidade. Um outro diz o seguinte. Joguei capoeira durante quatro anos. Fui instrutor de quatro cordas, da quarta corda. Digo que a capoeira é um ritual misturado com jogo e luta. Existe realmente uma liturgia onde se faz reverências ou se reverencia os instrumentos. Biribal, atabaque, agogo, pandeiro. Exaltação e invocação, mesmo que inconsistente, de figuras da história afro-brasileira e de entidades de raízes desse segmento. Eu, quando entrava na roda, era como se eu fosse outra pessoa. Depois encontrei Jesus. Até as músicas, no caso aqui da capoeira, me incomodavam. Hoje posso ouvi-las em grupos nas ruas, mas eu não gosto. Não consigo entender como um crente em Jesus pode participar ou incentivar isso dentro da igreja. As músicas falam de entidades dessas religiões, de matizes africanas. Então, gente, nós estamos falando de uma pessoa que foi mestre, que se envolveu e que ela hoje entende que, na prática do seu dia a dia, há uma incompatibilidade. O outro diz assim, meus parabéns, pastor Martinez. Sou ex-capoeirista, moro na cidade de Porto Seguro, Bahia. Inclusive, a última foto do vídeo é da minha cidade, na cidade histórica, como os capoeiristas que atuam lá até o presente momento. Fui liberto disso. Aliás, um abismo puxa outro. Não tem como ser capoeirista sem se aparentar com o candomblé. Timbalada Olodum. O seu trabalho é essencial para alertar o povo de Deus. O abismo está aí, mas o pavimento até chegar ao mesmo é muito lindo, doce, envolvente, até estar à beira e não ter como voltar. É queda livre para a perdição eterna. Lamentável, Deus continue lhe direcionando. Então, de novo aqui, um ex-capoeirista. Então, veja, eu tenho aqui três pessoas que se envolveram profundamente com a capoeira e eles testemunharam aqui para nós que aquilo é religioso. É luta? É. É dança? Também. Mas também é religioso. E tem um aqui que ele fala, ele deixa claro, que quando ele dançava capoeira, ele se sentia outra pessoa, como se ele tivesse possuído. Então, olha, amados, a periculosidade para nós, cristãos, que entendemos as coisas de uma cosmovisão espiritual, como isso é grave. Reiterando o que nós já dissemos aqui em outras oportunidades. Cuidado com o que você está praticando. Se possível, saia fora disso. Isso não pode regrar a tua vida espiritual. Quer fazer uma academia, ginástica, exercício, é importante. Quer lutar um boxe, sei lá, para fazer autodefesa, talvez você é segurança, talvez você é das forças armadas ou da polícia. É importante você saber se defender. Mas, acima de tudo, tua vida cristã não pode, não deve ser pautada por uma prática que pode conter aspectos religiosos e que venham atrapalhar a tua comunhão com Deus. Então, seja uma pessoa prudente. Se aquilo pode te conduzir a um abismo, saia fora. Evite. É melhor não entrar por esse caminho. Eu sei que vivemos uma época onde a relativização é muito comum. As pessoas relativizam tudo. É um que tem disso, um que tem daquilo. E a santidade, a vida com Deus, a comunhão é colocada em segundo plano. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado. Cuide da sua vida espiritual. É isso aí. Eu só quis trazer esses relatos aqui rápido para você, para você ver que realmente há muito mais do que nós falamos naquele pequeno vídeo. E, se Deus assim permitir, faremos outras reportagens aqui, outras matérias, porque eu estou lendo o assunto e ainda tem muito mais coisa para falar. Eu estou aqui preparando mais uma remessa de material e, quando estiver pronto, eu exponho aqui para você. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus assim preparar, até o nosso próximo vídeo.